Pegamos a mosca agora Esconde a prévia Ok Então na última parte a gente tinha destruído o clã Groot né Ou tava muito perto de destruir, ele tem cara com as garazes aqui O império já tinha sido desmato faz um tempo E eu tava brigando com os vampiros agora né Os vampiros e esses esquerdos voltaram aqui também Pra pegar eles Inclusive Tem que seguir na guerra física Eu acho que ele pegou as duas de volta, não lembro sinceramente Velocidade pode ser pros Slangor Que já tem pouca velocidade É fica devastado Tá com meu totem aqui Tem que vir aqui pra Schwarzhafen Tem que vir aqui pra Schwarzhafen Tempo off, pode esperar um pouquinho Tem que vir aqui Tem que vir aqui Tem que vir aqui pra Tem que vir aqui Tem que vir aqui Eu acho que fazer uma pedra do rebanho Que ia pegar várias regiões aqui né Acho que era ii Fritte Boa noite E Arthur Boa noite Pera ai, os vampiros estão sendo assolados pela peste aqui, porque sim, mortos rios pegam peste Vou colocar um mini boi nesse cara aqui, que você estava vindo para esses airs aqui de baixo Ok, vamos salvar aqui, o que é isso aqui mesmo? Eu coloco mod e depois eu nem sei o que tem no meu jogo Monges condenados da abadia vermelha, nunca vi essa unidade no jogo Eu nem sei que mod coloca ela, mas é isso ai gente Ok, a gente vai atacar daqui, que é onde tem mais espaço Passa por aqui vocês, passa por aqui vocês, aqui, aqui, aqui Você pode ficar aqui no meio Tá, moloque fica aqui, meus praetons ficam aqui, monstrinhos ficam aqui Quem é Raquel? Você vai poder subir junto com ele, mas eu vou atacar com a carruagem, não estava fazendo nada Ok, não vou atacar... Vou botar uma licença desse cara aqui Beistman, que barulho! Estou jogando com o Moloch, que é o senhor de mod das homensferas Será que vocês invocaram para a gente do lado de fora ai? E nem conheço as minhas skills, posso jogar com a Cyberthrow Vamos jogar ali a famosa peste Porque os mortos vivos não são imunes, é isso? Tem um tempinho já Como é que está ai, Praetons ai em cima? Tem que contar muita de boa Vou tentar dar uma ajuda pra você, posso dar um debuff nesses... Estão dando os espíritos aqui Tem aqueles arqueiros ali em cima Tem um arqueiro ali em cima Tem um arqueiro ali em cima Mais um Cygore Tem muita gente que sai nessa pedra ai meu querido Pode tirar a munição desse cara aqui Eu tive o cara errado antes Calma ai Toei, está atirando em mim Opa Toei sobre o portão pro meu Raptor a lado sem querer Opa 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 Pode jogar aqui esse daqui Opa Morrendo ainda galera que está aqui embaixo? Agora foi Sobe ali vocês, sobe aqui vocês Sobe aqui vocês Sobrou um grupo que pode ficar aqui no portão Sobe ali Opa Opa Você sabe eu perdi muito Caralho o T-R-Boot é muito bom Eu mesmo achei que você ia ter um voador até aqui Toma Na cabeça Se fudeu parceiro Toma na cabeça Pisa 1 Minha Raptialada também está morrendo lá dentro, não posso ficar olhando aqui Vou jogar uma... só pulpa ali dentro Vamo lá galera da faculdade Pega ai Pisa morar na Raptialada Sai que eu estou de boa já Pega ai 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 Tem um herói aí. Já estou com o exército pra caramba, nem tenho o que fazer mais. Acho que acaba até a campanha antes. Receba, lamianas, a peste. Oh não, porque esse lar é magia. Tão bonitinha essa estátua no meio da cidade. É meio difícil mostrar os senhores heróis vivos no meio da batalha. Só um segundo. Como eu falei, eu mexo todo mundo na ordem. Já expliquei, mas não faz o que é. Mexo todo mundo na ordem, você vai ver todo mundo. É só esperar. Por favor. Eu estou fazendo est airline de 192. Eu for a viagem de 183. Eu estou realmente capaz de entrar em 18'0. Um dos caras sangrentas. Ai, eu estou fazendo o que é. Há um dos caras sangrentes, e precisamos de acabar com ele. Fico até o resto. Eu estou a melhorar, mas com isso, é melhorar. Eu estou a melhorar, mas com isso, é melhorar. uns caras sangrentes. Acabou-se. As caixas de cadáveres são as caixas de cadáveres mais tanques que eu já vi da minha vida. As caixas de cadáveres são as caixas. Ainda vai! Sai daqui. Sai, sai, sai. Sai daqui. Tira a personalidade danada então... Não se preocupe com isso, só derrubar os cavalinhos E eles são todos caindo Pronto Resolvido E quem é você? Melchior Jäger Meu Deus Melchior Esse mausoleu também é legal Só sei como é que as galera chegam aqui Porque não tem escada Ok, aqui Pé do rebanho Vou fazer aqui a peste Fazer a Acho que a divisão Galakion Vamos colocar armadura para você E o Miniboy Coloca Deposição Segundo exército Sartufe Sartufe que a gente estava indo para cima do Gorbad A gente não alcança ainda então vem para cá só O Zeg O Zeg está aqui jogando a cidade dele A gente só espera do lado de boa Aqui Aqui a gente estava Indo para Myrmines provavelmente Ou para Zivorak Humm Se quiser ser seu aqui eu não sei se vai pegar a cidade aqui não hein Level 5 Tem 4 gigante Tem guarnição Bom Vou continuar indo para Myrmines aqui de boaça Inclusive Deixa eu ver se eu posso melhorar alguma coisa aqui nos temores Na Cote de Unidades Esse aqui principalmente Aí depois a gente pegar os Minotauros de Arma Grande também Tá Depois do Arkin temos o Thrust 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 Então eu vou anunciar ele Eu vou ficar esperando aí para atacar a Chivarshaf Que é onde está os Skavens Ruido Nome impronunciável Pra cá Melhorar essa bagaça aqui A gente tinha feito a Pedra do Rebanho aqui Batendo full stack no Arif Talvez era da Moira que era da Albeira Agora é só atacar fogo no resto das cidades A gente estava vendo um treino de Buzz Lightyear Muita nostalgia Eu nem sabia quem foi no Buzz Lightyear Parece que vai ser legal Vamos ver Eu acho que vai ser o Sangotauro A chamada do Minotauro da Perdição É um grito que ressou por quilômetros Enfocando a intensa sede de sangue que percorre toda a espécie Ataquando para cor mais simples Minotauro Só precisa botar uns Minotauro agora Inclusive aumenta a quantidade aqui Dá para fazer isso Tira esses dois aqui Esse Minotauro Esse Minotauro Tá Depois do Ruil Cadê ele? É o Scar Não vira as costas para mim Scar Scar a gente pode ir para Krakaronde Fazer uma Pedra do Rebanho ali Quero acampalhar ali um pouco Ou a gente vai para cima Krakaronde vai até o circuito da Destruição aqui Que já fica com a bola de Hagraef Uma boa Vem para cá O infinito e além Essa frase não faz sentido mas é muito boa É a única coisa que eu falei que eu queria subir para cima Ah cara, é bonita a frase Esse aqui está o Dumbo e o Gurtur No exército dele Akin Onde a gente estava indo Akin com você A gente matou na Dreyka O Helmungorch Tem cidade ainda A questão do tempo óbvio mas ele não tem nada no exército Mas é só a questão dele querer reanimar também né Para aparecer 57 milhões de mortos aí Então a gente pode ir atrás dele Só para finalizar os quick stacks É Tinha marcado com 11% para andar aí Aparentemente né Ficou tricolado de novo Erradinho A gente estava montando esses erros aqui Para brigar com o Kringor né Provavelmente ainda não tem condição de brigar com ele Mas... Você pode incomodar ele Vem para cá Faculdade 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 Dá para a gente pegar a infantária melhor para você Então vamos tirar dois desse cara aqui Pega dois desse Tira dois desse Dois desse Tira um desse Tira um desse Pega um desse Na real não faz isso agora não Senão você vai ficar dois turnos parados aí Tá Você é o último Radinho Só tem esse herói que estava mexendo para o exército Do lado dos toros que está aqui embaixo E exército não tem mais espaço para nada no momento Ok É isso Essa facção de bois serve a qual deus do caos? Cara as homenssferas no geral não serve a nenhum deus do caos específico Não consegue pelo menos Eles tipo Servem todos porque eles gostam Só sai destruindo tudo aí porque A vida para eles é sai destruindo tudo em nome dos poderes destruidores Não tem tipo Ah essa homenssfera serve a Khorne Esse serve a Tzente Então eles recebem benção de todos os deuses do caos Mas se eu fosse chutar eu diria mais para Nurgle Pelo fator da peste Ele recebe mais benção de Nurgle Talvez a mutação que ele sofreu na hora que ele virou homenssfera Beia inclinada ele mais para o lado de Nurgle Força 2? Quem roubou meu top 1 de força? Ah não acredito Certeza que é o Tyrion Deve ter 50 cidades Surto Psicótico Os homenssferas são criaturas de furo inata Basta uma fagulha de provocação Para que eles entrem em um frenzy de agressividade incontrolável Força da arma de 10% para Minotauros, Gigantes, Cygors e Gorgons Profanação de Sigmar Seus rebanhos encontraram uma capela do rei chorando da ralé humana E esmigalharam-na junto com as tripas e ossos dos sacerdotes dali Uma blasfêmia como este Fere e aterroriza profundamente os seguidores dessa atividade espólida Eu já matei um monte de... Mano então eu não sei se vai ajudar muita coisa agora Vamos buffar isso aqui Causa medo ao emboscar O líder é esse cara aqui O Molok e língua de lesbo Agora a gente vai devastar a Zucubur Para o nosso querido Grimm Burlokson O senhor mais vulgar da história da humanidade Não é mesmo Grimm? Trapiga não né velho Vamos lutar rapidinho lá Não sei quantos sonhos nenhuma de comprar lançamento Só posso assistir Na verdade nem assistiu eu to assistindo Porque eu não sou de assistir live Eu faço live pra caramba e assisti live Nunca fui fã Mas sei lá Eu vou olhar pra caramba Molo fica aqui O Guuguma O Guuguma O Guuguma O Guuguma O Guagua O Guagua O Guagua O Guagua Esse mapa é escuro pra cacete velho Também desculpente Tá meio desculpente O Guagua O Guagua O Guagua O Guagua O Guagua O que é isso? Barbalongas? Um pouquinho de magia para iluminar o mapa aqui, né velho? Esta escuridão Essa escuridão fica ao redor de pedras de rebanho, na água eu estou dizendo que vai vir na água Ilhas não teriam muitos abates, bom, tem ilhas bem grandes, a ilha de Sartosa por exemplo, Sartosa aqui é uma ilha A ilha de Sartosa é uma cidade grande pra caralho Abate tem, com certeza O que é que é o Barbalongas? O que é o Barbalongas? O que é o Barbalongas? O que é o Barbalongas? Tem um perforante de boa para brigar com eles Vamos agarrar para matar os inimigos deles. Vamos tirar mais munição deles, mais uma peste aqui embaixo e só o púrpura. E aí, Meg, boa noite. Mas aí, para alguém que já viu o bagulho do Dark Souls 2, como é que está a história do jogo? Igual a 1? Tem que fazer a mesma coisa? Porque no final do 1, o Lupin se repetiu, né? O que é isso? 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 Toma. É 1 com gráfico de M3D, putz, sério, não mudou nada além disso? Até que eu gostei da arte do jogo, a arte ta igual né, no estilo. As animações ainda mais fluidez, não é só o cara daquela parada, tipo, você pica pra bater, daquele frame dele parado dando uma facada, ele realmente dá uma facada no ar, nossa. Eu acho que foi mais legal a fluida assim, mas é questão de gosto. Mas se a história é a mesma coisa, é meio brochante. Sei lá. Eles poderiam ter investido em outro jogo, a mesma arte então, e manter só a ideia, tá ligado? Faz outra história, esquece o Dark Dungeon, faz todo lugar. Qual o capital mais forte de inicio do jogo? Cara, difícil de dizer, tem cidades que tem guarnição que já são, já é feito automaticamente. Tipo, outdoor, você não precisa construir guarnição pra ela ficar forte. Cambrai, você não precisa, a pirâmide negra de Nagashi, você não precisa construir guarnição também. Pra todas as cidades aí que você não precisa construir guarnição, elas já costumam ser bem fortes. Não tem uma capital que é a mais forte, porque o mapa é tudo igual no jogo base. Mas depois de sair os mapas customizados aí do jogo 3, né? Com sorte, se sair um dia com as facções do primeiro e segundo jogo, talvez a gente pegue assim, ah, não, essa facção aqui é mais forte porque a cidade dela dava pra defender assim e assim assado. Mas por enquanto não dá pra dizer isso, qual que é a mais forte? Pelo que falaram aí, é isso aí, João. Mas eu não vi nada do jogo não hoje. Onde é que essa galera tá, velho? Tem um pontinho aqui, vermelho, nessa região. Pode ser uma coisa em cima do morro, não tem nada. Morra, Grimm, seu senhor bugado, desgraça. Espero que não tenha que pegar o ponto de vitória, porque até chegar lá... Opa, achei que tava procurando. Jilocópteros, você que tá escondido ali, né? Vai lá, Praetons, é com vocês. Aqui é um ponto de vitória? Aqui é um, tá? O outro tá aqui atrás, esse degrauzinho show. Muito legal de defender aqui, inclusive. Pena que nunca vai acontecer. Vou acelerar aqui, porque só caçar esse jilocóptero acabou, velho. Não conseguiu nem ver o jilocóptero, não sei que ele subiu. Ok. O outro tá aqui. Eu não consegui nem ver o jilocóptero, não sei que ele subiu. Beleza, aqui vamos devastar. A prova de balas, não houve balas suficientes, é um licor, mas pode ter certeza de uma coisa rapaz, ele vai voltar. Esse ataque da distância mais 5% pro exército por derrotar o Grim Burloxon. Eu já vou até conduzir o retóquio, eu não quero aquele condolínse de novo ali a parada e eu tô precisando de ponto. Pra mim é indiferente. Sartufl, vamos aqui. Ah, a gente ia fazer a parada em Ekron, né? Se eu não estou enganado, se a gente fizer em Ekron, a gente pega todas as regiões em volta. Não é pra devastar aí já, vai. Pra cá. Aqui, aqui vamos atacar Mirdens. Aqui tem bastante mana pra matar, velho. Aparece só um exército com peste, e agora eles são? É que vai dar porrada, velho. Vamo lá. Tem bastante Zangro pra jogar em cima deles aí. E eles tem muito morteiro. Ok, vamos vocês aqui na frente. Restante, espera aqui. Esse cara podia ter colocado lá nos exércitos de Tzisante que serve hoje os Tzangors, né, velho. Esse é legal. Obviamente com um design mais profissional, né. Mas, pô... Tzangors existem, velho. Dê um pouco de amor a eles, Creative Assembly. Temos que ler. Crap! 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 O que é isso? O problema da muralha vai botar a escada aí. Não era pra você entrar, amigo. Era só pra jogar umas coisinhas aí. Essa muralha tá indestrutível, então esquece. Eu vou tentar descobrir a turma. Vai lá. Vai lá. Vou colocar mais uma mão no tigre pra mandar lá um dos morteiros. Posso fazer isso o dia todo, Gashnaeg, eu tenho magia pra caralho. Gashnaeg! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos! Pé esgueira não aqui... Preciso passar que vocês saírem para jogar umas pedras nesse pessoal que está aqui dentro. Se vocês saírem do estado de loucura, se eu tiver de olho eu tiro vocês daí, senão vocês vão morrer. Não! Corre! O que é isso? Tá dando para mirar ali meus caros Cygors? Não vou ver isso não. Só escolhi um alvo, é qualquer alvo. Acho que a minha escolha mesmo morreu. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Sinagri fugiu A Sinagri fugiu Agora ele é o Capitão Vem! 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 Fuzgueira não, ele tá difícil de cair Vem! 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 Teste para ver se a voz está fazendo bala, emita a fala do Funky, bicho, eu não consigo, velho. Tô o King of Né, cara, eu não tenho ano. Não está saindo mais. Tá, temos que me passar aqui, ó. Vem cá, Sigour, suja que vocês jogam em pé naquela galera ali. Peguei uma pedra ali, pedra ali, puxamos o canhão agora. Nassau, Duarte, mulher! Ah! Ah! A deus, Manticore, eu sei que está morto. Tá dando para você jogar pedra aí, velho? Os caras correndo de terror ali. Boa. Ah, você pegou. Vamos prender um Sentigur meu aqui, né, maldito? Não, 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 não Que tá difícil de passar Caraca, eu tô segurando aqui Shieldbearers, Shieldbearers É a mesma que tá aqui brigando desse lado Volta Tá, Valmir morreu sem mais explosões em área E aí Quem é você? Capetão que voltou Pega o Capetão do Império aqui O problema da escola é que muitas vezes os próprios professores não se interessam para os alunos Também Tem professor que realmente tá ali e não tá bem Já tive contato com professores desse tipo Já tive contato com professores também muito legais Que marcaram tipo A vida até hoje Pra mim Isso aqui é complicado Só que você perca a prisão Porque pelo menos na prisão você tem várias coisas pra fazer Academia, biblioteca e tal Isso é um negócio que eu acho legal das escolas Acho que é dos Estados Unidos que tem Não sei se é do ensino médio só também Mas é que a gente vê isso até muito em filme Você vai pra escola Aí você, ah, eu tenho essas matérias que eu tenho que fazer Português, matemática Obrigatório Aí você tem outras quatro que você pode escolher aqui Da grade Ah, eu quero fazer, sei lá Mecatrônica Você já emenda umas coisas técnicas juntos, tá ligado? Ah Ah Ha Ah Ah Pega Ah Ah Não 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 Internação O meu regimento armado não vai aguentar tudo essa galera aqui não Vai tomar ataque com uma beleza A esquerda do caos aqui mesmo morrendo para dar uma força aqui Vamos lá Vamos lá Olhando A mulher Está animado em Gymento Armada Seques bem Eu acho que pode até voltar aqui Para isso,fim pra não perder Isso aí fica 10 segundos fora da circulação, vocês também podem voltar, é só para apagar os arqueiros Se é que vocês vão conseguir voltar Apagar os arqueiros estamos no meio, show de bola Volta, 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 volta Opa, acho que eles desistiram Os malditos swashbuckers aqui, chupers Esse bicho do tanque é pra caralho Beastman O ataque pode devastar O ataque pode devastar Ainda mais dois na província Defesa do pessoal mais 10% Diferente do Defensor Os heróis da província local Amizade desfeita Talvez você deveria ter juntado seus amigos anões e roubado o tesouro do cagão, não? Derrotou o Valmir Gausser Vamos contar que faltaria mais 10 Se o bloqueio tem muito caminhante Eu vou conduzir aqui para ele não pegar a cidade de volta E aí Você pode derrotar a família Ahking agora o Thrust Cidade dos ratinhos Cidade dos ratinhos Ok, depois do Thrust... Uitugu, Uitugu... Você vem para a cidade congelada Que aparentemente a gente alcança Essa errada aceita Era professor de geometria e matemática, era professor de matemática... Difícil para você gostar Porque não é uma matéria que atrai muita gente Normalmente a galera odeia Para ser bom É difícil O professor chegava atrasado, passava a aula toda fazendo piada Geralmente entendi a matéria e ainda liberava mais cedo Tudo foi passado todo Justo, é assim que tem que ser A minha professora de biologia fazia uns slides Era tipo, parecia que era um slide Que você foi colocado Tipo laranja mecânica Numa cadeira, com o olho aberto assim Sem poder piscar O slide dela era tão bem feito Que ninguém não prestava atenção E parecia que no final Seria um chip na sua cabeça Na aula Falava assim, download completo Você entendeu tudo, entendi tudo A prova dela todo mundo tirava 10 Era só questão tipo de concurso Era absurdo Tanto que ela conseguiu ensinar naquela sala E tinha muita gente que tava nem ali Ali naquela sala Tá incrível Tá clarcar onde a gente fazer uma pedra do arrebanho aqui Se eu conseguir Porque eu vou ter que fazer Ah não, não é Nossa, tem 3 idras aqui Rapaz, como é que eu bato em 3 idras Hum Acho que dá, vamo lá O professor de estatística Fumava um baseado com a galera do fundo da faculdade Ah Faculdade já é Varza né Meg? Se tem um lugar que é Varza É faculdade velho Se tem um lugar que é Varza É faculdade velho Da 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 Tô com medo das invocações que vai ter aqui Tá vambora Ahn Eu não vou conseguir pegar todas as toys Mas a gente pode pegar essas daqui Pra destruir uma torre pelo menos Ou uma muralha O que vier eu aceito Ok, show Tá esquecendo essa torre agora Não preciso ir lá Não preciso ir lá Cadê a alfa bruxa que eu não posso mostrar o modelo dela Eu vi que ela tá aqui Ela aqui ó Ela tá com o modelo normal Hum Será que não manda na guarnição o modelo? Ou é você? Ou não é você? Hum Não preciso ir lá Não preciso ir lá Ou não Não preciso ir lá É isso aí É isso aí Tem um lugar que tem que parar Não precisa ir lá Eu vou sair! Não funciona nem com um cachorro isso, quem dirá que é uma pessoa. Enfim, né? Vai, pêndulo! Flamengo, flamengo, flamengo! Não se preocupe! Passe! 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 Pode ser, Meg, é uma possibilidade Eles me ofereceram uma vez e eu disse que estou fora Isso aí mais é legal É cara, isso mais é legal é... Valeu também Cada coisa que os caras inventam Essas coisas nunca me atraiu não, véi Álcool, cigarro, todas essas coisas aí Nunca me atraiu, foi um pouco mais um hamburgão mesmo Quando eu era adolescente que eu percebi que a galera fazia essas coisas Mas pra parecer descolado porque realmente gostava Aí que eu perdi a intenção, meu, estou cagando, pra parecer descolado Eu tinha saudades de quando apanhava Porque quando apanhava não ficava sem jogar Oxi! Como assim mesmo? Se apanhava e não ficava sem jogar Mas se você não apanha, você fica sem jogar Tipo, apanhar já é o cachorro suficiente, você não fica sem jogar por isso, é isso? O que está acontecendo? É isso? Não posso matar todo mundo de uma vez pra brigar com ele que não é pra ficar Não posso matar todo mundo de uma vez pra brigar com ele que não é pra ficar Eu me abascago! Vá, muda! Vá, muda! Acho que o único problema que eu tive com o jogo aqui em casa é que esse negócio fica virando a noite jogando Mas aí eu só preciso jogar aquele argumento Eu podia estar saindo de casa, na balada, mexendo a cara Mas estou só em casa, de boa Curtindo o meu momento, não estou incomodando ninguém Aí é compreensível Pode ficar jogando Aí foi a partir desse modifico de virar a noite e ficar jogando as coisas Beleza, assoprou, vai em cima Tá esperando ela assoprando uma unidade isolada Vai dar um debuff nessa desgraçada Você não está matando não Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Dependendo de onde eu morasse ainda Fico em casa o dia inteiro Se precisar, vei Até com outro jogo, falta um aqui, lançamento Cadê? Essa loucura é... 400 reais Essa era independente de onde a pessoa mora Vai ficar querendo sair Vai, vai, vai É Então, vocês vão morrer O que é isso que ele explodiu um negocio verde? Ela recuperou a vida O que é isso?